Música Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Bando de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte A democracia é a mãe dos poderes, o pai é a política, mas só o equilíbrio constrói uma família feliz O que é isso, Robson? A reflexão que a gente traz hoje Se a democracia fosse uma pessoa, ela seria uma mãe sábia E assim sendo, ela saberia que para que houvesse harmonia em seu lar ou seu país Seria preciso que os seus filhos convivessem bem e interagissem Um teria que conter, que frear os impulsos do outro quando este avançasse para além do seu limite Seria uma mãe sábia também porque entenderia que não há unanimidade sempre E que seria quase impossível que apenas um de seus filhos estivesse o tempo todo coberto de razão Os filhos da democracia, esta mãe sábia a quem me refiro, nesta metáfora, são os poderes da república Poderes que são representados por pessoas que a todo tempo cometem erros e acertos, avanços e retrocessos E por isso precisam também da presença do pai E o pai desta família é a política Sua forma de atuação é composta pelo diálogo que só ocorre quando o pai senta os seus filhos no sofá Para que tentem todos juntos conversarem e exercitarem a maturidade na tentativa de se chegar a um entendimento Entre os poderes da república, filhos da democracia, estão o executivo, onde está presente o presidente, os governadores e prefeitos O legislativo, onde estão contidos os senadores, deputados federais, estaduais e vereadores e o judiciário Os reclamos do povo que bate a porta dos poderes devem sempre ser ouvidos e respeitados Mas igualmente analisados e ponderados É necessário o entendimento de que nenhum poder é mais importante do que o outro Ou mais legítimo do que o outro Do mesmo jeito que nenhum presidente é mais importante que o congresso Nem o congresso mais importante que a justiça Inclusive vale destacar que tanto o executivo quanto o legislativo são eleitos pelo povo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, assim como os deputados federais e senadores Tem tanta legitimidade quanto o próprio presidente Bolsonaro E assim sendo, eles devem se equilibrar Não existe nenhuma proposta que deva ser aprovada a todo custo Porque o presidente quer ou porque foi promessa de campanha Nenhuma proposta é mais legítima do que a outra O poder executivo hoje é representado por Bolsonaro Hoje, que foi votado pela maioria entre os eleitores que foram às urnas Mas isso não quer dizer que representa a voz e a vontade de absolutamente todos os brasileiros Por isso, o parlamento, que é lugar de fala Existe para corrigir os rumos e representar a vontade das maiorias E também representar a vontade das minorias Atentar contra qualquer um dos poderes Por não concordar com determinadas ações, votações Ou por não estarem de acordo com a sua opinião É atentar contra a mãe deles A democracia A democracia é a mãe dos poderes O pai é a política Mas só o equilíbrio construirá uma família, um povo, uma nação mais feliz Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta Música 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 Música